Olá, bom dia. Na manhã desta terça-feira, a presidenta Dilma Rousseff recebe o presidente do Senado Federal, senador Renan Calheiros, às 10 horas da manhã, aqui no Palácio do Planalto. Na parte da tarde, a presidenta Dilma se reúne com os quatro governadores dos estados da região sudeste, também aqui no Palácio do Planalto. Na noite de ontem, segunda-feira, o vice-presidente da República, Michel Temer, se reuniu com líderes da base aliada do governo no Senado e discutiu a pauta de votações naquela casa. Tratamos a pauta do Senado. Na pauta do Senado, basicamente, as desonerações. Também, muito provavelmente, um projeto sobre a recuperação dos recursos do exterior, com uma incidência tributária, que deve ajudar muito a arrecadação no país. E nesta terça-feira, o Diário Oficial da União traz medida provisória assinada pela presidenta Dilma Rousseff, instituindo o Fundo de Desenvolvimento Regional em Infraestrutura e o Fundo de Auxílio à Convergência das Alíquotas do ICMS. De acordo com o texto publicado hoje, a finalidade é facilitar o comércio interestadual, o investimento produtivo e o desenvolvimento regional. João Pedro Neto, direto do Planalto. João Pedro Neto, direto do Planalto.